O criminoso que estava a pé vai direto para o local onde a bicicleta estava presa com um cadeado. O segundo bandido que estava de bicicleta fica de cobertura para que o comparsa possa agir. Repare por este ângulo que o suspeito de camisa laranja e bermuda jeans rapidamente quebra o cadeado e foge com o veículo. A bicicleta é de uma mulher que trabalha em uma loja na rua Astério Rufino Alves, no bairro do Santana, Recife. Ela comprou a bicicleta por R$ 5 mil. Além do uso para o trabalho, ela também pratica ciclismo há três anos. Para conseguir comprar a sonhada bicicleta, a vítima precisou vender as férias e juntar dinheiro por dois anos. Quem é trabalhador sabe, você vender uma férias, passar dois anos juntando dinheiro para conquistar um bem e ver um vagabundo simplesmente assim, chegar, encostar, torou, ele torou o cadeado. Foi muito rápido. Então assim, não deu, nem deu sair correndo. Até se eu saísse correndo, poderia ter riscado até a minha própria vida. A vítima já registrou um boletim de ocorrência. Ela agora faz um apelo para recuperar a bicicleta. Eu peço a vocês que se vocês avistarem, ou se vocês souberem que alguém esteja vendendo uma bike, que vocês entrem em contato com a polícia, ou até mesmo com a reportagem, para que eu realmente tente conseguir esse bem. Porque no fundo mesmo eu ainda tenho a esperança, certo? De conquistar, porque foi suor, minha gente. Obrigada. Obrigada.